Música Música Eu vou te ver, papá De alguém que está sempre pronto a amar E em todo momento, de casa, de madeira E a chuva de esquina, não dá Eu vou te quero dizer É maravilhoso o teu jeito de ser Como os olhos de amor, de vida do ar O sagrão tua casa não dá Mãe, ao que tu gosta assim O meu valor é sede ao te cumprir Na tua boca a instrução fiel Tão doce quanto o pé Música Mãe, ao que tu fiz Na tua boca a instrução fiel Tão doce quanto o pé Mãe, ao que tu gosta assim O teu valor é sede ao te cumprir Na tua boca a instrução fiel Mãe, ao que tu gosta assim Mãe, ao que tu gosta assim O meu valor é sede ao te cumprir O coração do São Marinho não se atrasa de novo e na fauna de homens. Mamãe, doutor, essa é a sua dor.